E eu te falo agora de uma operação de combate ao tráfico de drogas na região metropolitana de Goiânia. Atenção para essa história. A polícia acredita que uma facção criminosa movimentou 13 bilhões de reais no Brasil em três anos, de 2019 a 2021. Só aqui em Goiás foram quase 1 bilhão e 300 milhões. É muita coisa. Para saber mais informações, eu vou conversar agora com o delegado Matheus Feituosa, que chega à tela do Cidade Alerta. Primeiramente, boa noite, doutor. Parabéns para as equipes por essa operação. E dentro desse esquema também, esta facção ali na região seria responsável por grande parte dos homicídios, né doutor? Exatamente. Boa noite, boa noite a todos. Essa investigação se iniciou exatamente para combater o homicídio na cidade de Trindade. Tendo em vista que a motivação dos homicídios, normalmente, elas são guerras de facção e a gente tentou prejudicar o núcleo financeiro delas para combater isso, né? Por exemplo, a aquisição de armas de fogo. A partir disso, com relatórios de inteligência do COAF, a gente começou a perceber a grandeza dessa facção, que tem um berço de Trindade. E nisso a investigação veio por dois anos, a gente identificando os líderes, identificando a origem e o caminho do dinheiro para conseguir quebrar financeiramente essa organização criminosa. Doutor, para a gente entender a criminalidade nos dias de hoje, essa facção, no caso aqui, esse braço aqui em Goiás, antigamente você tinha duas facções grandes aí, né? Uma no Rio e a outra em São Paulo. Depois também surgiu uma terceira ali na região norte do país. Essa do Rio e de São Paulo, elas abriram braços nos estados. Essa que vocês estão investigando, ela é um braço dessa outra facção lá de São Paulo, seria isso? Exatamente. Ela é um braço dessa facção de São Paulo, mas ela teve uma origem local. Só que hoje em dia ela cresceu tanto, tanto que ela já domina praticamente todo o estado de Goiás. E isso a gente pode perceber pela movimentação financeira deles, tanto que eles conseguiram esse poderio econômico. E a gente vem, ano após ano, tentando combater ela para ver se a gente acaba com essa questão dessa criminalidade, dessa região metropolitana, dessa facção criminosa em específico. O negócio dessa facção, digamos assim, o negócio principal seria o tráfico de drogas. Mas aí, de acordo com o rendimento do tráfico, eles iam lavando o dinheiro nessas empresas, é isso? Isso, isso. Eles vão montando esquemas de lavagem de dinheiro, esquemas sofisticados. Abrem empresas de fachada, adquirem automóveis, veículos, mandam dinheiro para empresas de mineração, de laticínio, de produtos alimentícios, justamente para lavar esse dinheiro, para que esse dinheiro possam voltar para eles lícitos, para que eles possam conseguir aproveitar o dinheiro que eles originaram do tráfico de drogas. Até fazenda tem na parada? É, fazenda, imóvel de luxo, carro de luxo, normalmente são para eles assentarem. Mas a maior parte do comando desse pessoal é na cadeia ou é do lado de fora? Hoje em dia, a maior parte ainda se encontra dentro da cadeia, mas lideranças exponenciais dessa facção se encontram até fora do Estado. Doutor, e no caso desses homicídios, se eu não me engano, a numeração ali é de, em certo período em Trindade, 40% dos homicídios foi responsabilidade, né, suspeita-se que é responsabilidade desse grupo criminoso. E é disputa pelo tráfico? Pelo tráfico, que é a região de Trindade, ela é dividida em duas áreas. Uma área dominada por uma facção e a outra pela outra facção. Então elas, normalmente, acabam tendo esse atrito por divisão territorial na distribuição de drogas. Então acaba ocorrendo homicídio tanto de um lado quanto de outro. É uma peculiaridade de Trindade, né, doutor? Eu que sou lá da cidade também, porque, pelo que o senhor disse aí, é Trindade Central, que é aquela parte histórica, né? E tem o que a gente chamava antigamente de Trindade II, que é Trindade Leste, que é ali mais perto de Goiânia. Então essa divisão geográfica acaba sendo usada também pelo crime? Exatamente. Até porque passa a G.O., né? Então acaba que as facções, elas se alocaram em regiões distintas. Então a G.O. acaba que divide as duas. Então quando uma quer invadir o território da outra, acontece esses homicídios que vêm acontecendo desde 2018. Então para tentar frear isso e até para limitar o recurso deles, a aquisição de arma de fogo, que a gente veio desde essa época combater o recurso financeiro deles. E o dinheiro deixa rastro, né? Então foi no rastro da grana que vocês foram nessa investigação. Exatamente. A gente foi no caminho do dinheiro, para a gente tentar conseguir quebrar as pernas da facção lá, para pelo menos retardar um pouco esse avanço dela. Muito obrigado, doutor. Seja sempre bem-vindo aqui à tela do Cidade Alerta. E parabéns para toda a Polícia Civil, para o GENARC, para o G.I.H. lá de Trindade, que vocês estão fazendo também um grande trabalho. Manda um abraço para o Douglas Pedrosa, meu xará. Deixa um abraço para todos e a Polícia Civil sempre está à disposição e agradece todo mundo. Valeu, doutor. Muito obrigado.